Olá amigos do YouTube, e aí beleza pura? No vídeo de hoje vamos conhecer a história do último avião da Douglas, o Douglas DC-8. Solta a vinheta e bora para o vídeo. A história de hoje nos remete aos anos 50, ao início da era a jato na aviação comercial. Naquela época, a Boeing e Douglas eram grandes concorrentes, sendo que a Douglas levava vantagem na aviação comercial. No entanto, em 1954, a Boeing lança o emblemático Boeing 707, o avião que mudou a história da fabricante na aviação comercial. Com o 707, a Boeing caiu no gosto das companhias aéreas, conquistando mercados antes nunca sonhados. E a Douglas, vendo sua grande concorrente tomar seu espaço, afinal, até os anos 50, a Douglas reinava na aviação comercial. Decide então, lançar um avião que fosse capaz de concorrer com o 707. Nascia o projeto do Douglas DC-8. A Douglas já estudava, desde 1952, um novo avião que fosse movido por motores a jato. Porém, esses estudos, inicialmente, não se concretizaram em um projeto novo. Entretanto, esses estudos foram reaproveitados no projeto lançado em junho de 1955, projeto esse, batizado de DC-8. O projeto logo chamou a atenção de várias companhias aéreas mundo afora, sendo a Panam a primeira a apostar no novo modelo. A empresa norte-americana encomendou de cara 25 unidades do Douglas DC-8. E uma curiosidade em relação a essa encomenda é, a Panam tinha tanta força naquela época, que no mesmo dia que ela encomendou esses 25 DC-8, ela também encomendou 20 Boings 707. Pois bem, a Douglas, então, levou três anos até terminar o seu projeto. Em 1958, ficou pronto o primeiro DC-8. E o primeiro voo ocorreu em 30 de maio daquele ano. Durante o processo de desenvolvimento, a Douglas não atendeu as companhias aéreas que queriam fuselagens maiores para o DC-8. E com isso, a primeira geração de Douglas DC-8 vieram com um comprimento de 45,9 metros. Essa escolha de não fornecer fuselagens maiores de cara fez com que a Douglas perdesse dezenas de clientes em potencial. Entrada em serviço O primeiro DC-8 entrou em operação pela Delta Airlines e a United no mesmo dia, em 18 de setembro de 1959. O sucesso inicial do DC-8 atingiu as expectativas da fabricante. Tanto é que a Douglas, já em março de 1960, atingiu sua meta de fabricação mensal do modelo. Ela fabricava 8 unidades por mês. Versões do DC-8 São tantas e tantas versões que elas foram divididas em gerações, séries e subversões. Vamos começar pela primeira geração. Essa geração de DC-8 compreende da série 10 a 50, sendo que cada série possui subversões. Série 10 A primeira a ser lançada, a série 10 contava com os motores JT-3C, que geravam 13.700 libras de empuxo cada um. A autonomia poderia chegar até 7.352 quilômetros e a aeronave poderia transportar até 177 passageiros. Ao todo foram fabricadas 30 unidades nessa versão, série 20. A principal mudança nessa versão em relação à anterior foi a utilização dos novos motores JT-4A3. Esses motores forneciam 15.800 libras de empuxo cada um. E por serem mais fortes, eles permitiram o aumento no peso máximo de decolagem do avião, pulando para 125.2. A autonomia também subiu. Foi para 8.195 quilômetros. Algo invejável para a época. Ao todo foram fabricadas 33 unidades da série 20. Série 30 Essa série também veio com uma evolução na parte de motorização. Agora, os motores eram mais fortes ainda. Eram os JT-4A9, que forneciam 16.800 libras de empuxo cada um. Ou seja, era 3.000 libras a mais que o motor da série 10. A autonomia, por sua vez, foi para incríveis 9.730 quilômetros. Algo incrível para os anos 60. A capacidade ainda ficava na casa dos 177 passageiros, pois o tamanho da aeronave e o comprimento da fuselagem era o mesmo que na série 10 e 20. Série 40 Essa versão basicamente se difere na anterior apenas por conta dos motores, que agora eram os Conway 509, de 17.500 libras de empuxo. Aqui o DC-8 já aproximava dos 10.000 quilômetros de autonomia. Na série 40, ele poderia voar até 9.830 quilômetros, sem precisar fazer escala de reabastecimento. A série 40, equipada com esse motor incrível para a época, permitia venderem muito para as companhias norte-americanas. Porém, um fato interessante é que as empresas relutaram em comprar essa versão, justamente porque ela usava um motor em inglês. E por isso, o DC-8 da série 40, que tanto prometia cair no gosto das companhias, acabou decepcionando e apenas 32 unidades foram fabricadas. Decepcionado que eu digo é, a fabricante pretendia vender muitas e muitas unidades, porém acabou vendendo 32. Série 50 Em dezembro de 1960, a Douglas apresentou a última série do DC-8 da primeira geração, a Série 50. Agora a série contava com uma versão cargueira de fábrica, o DC-855F. Essa série poderia vir com os motores ou o J3D1 ou os J3D3B. O 3D1 proporcionava 17 mil libras de empuxo, enquanto os 3B forneciam 18 mil libras de empuxo. E claro, motores com empuxo diferentes proporcionavam peso máximo nos decolagens diferentes entre as subversões. Outra marca nessa versão é que os assentos disponíveis saltaram de 177 para 289 assentos, algo tentador para as companhias aéreas na época. Ao todo, foram fabricadas 142 unidades do DC-8 da Série 50. Agora vamos para a segunda geração do DC-8, os DC-8 da Série 60. Em abril de 1965, a Douglas anunciou uma nova geração de DC-8, agora com uma nova fuselagem. A primeira versão da nova geração foi a 60-1. Essa versão tinha 11 metros a mais de fuselagem que as versões das séries anteriores. Agora tinha 57.1 metros de comprimento e sua capacidade era de 260 passageiros. Equipado com os motores JT-3D, a aeronave tinha alcance máximo de 6.500 quilômetros. É claro, aumentou a fuselagem, aumenta o peso do avião, diminui a autonomia. Outra subversão interessante da Série 60 foi o DC-8 62. Mais curto que o 61, com 48 metros de comprimento, esse carinha ficou com uma autonomia invejável. Incríveis 10 mil quilômetros. Por fim, a Douglas então lançou a subversão DC-8 63, encerrando assim a nova série do quadrimotor. A principal diferença dessa última subversão, a 63, estava basicamente nos motores, que mais modernos e eficientes possibilitavam maior economia de combustível e maior rentabilidade às companhias aéreas. Ao todo, foram fabricados 162 unidades da Série 60. Última geração dos DC-8, os DC-8 da Série 70. A única diferença dessa série para as anteriores é a mudança nos motores. Para evitar que as aeronaves fossem proibidas de voar em determinados países, a Douglas mexeu nesse quesito e lançou então o Douglas Série 70. Com o advento do Douglas DC-10, a Douglas decidiu então, aí sim, não era mais Douglas, era McDon Douglas, ela então decidiu finalizar o projeto DC-8 e encerrou a produção do quadrimotor. Eu tive o prazer de ir várias vezes ao aeroporto e ver essa aeronave na pista. Agora, algumas curiosidades importantes. Um recorde que o DC-8 carrega, que poucos sabem, o DC-8 foi o primeiro avião comercial na história a romper a barreira do som. Esse feito ocorreu durante um mergulho controlado, onde estavam sendo testadas novas tecnologias de asas, e esse DC-8 rompeu a barreira dos 1.224 km por hora. Uma outra consideração muito importante, se o Douglas era um avião tão incrível, por que apenas 554 Douglas DC-8 foram fabricados? Sendo que, por exemplo, o seu maior rival, 707, passou de mil unidades. Bem, pessoal, a explicação aqui é simples. Primeiro, como eu disse anteriormente, A Douglas recusou, por vários anos, produzir um DC-8 alongado. Só foi lançar em 1965 esse DC-8 alongado. E segundo, talvez a principal explicação, é que enquanto em 1954 a Bang já tinha o 707 pronto, a Douglas só no ano seguinte, em 1955, que lançou oficialmente o projeto do DC-8. Ou seja, veja o lapso. E só em 1958 que ele fez o primeiro voo. Agora você conta. De 1954 a 1958, são quatro anos de 707 no mercado. Imagina, as companhias aéreas apostando nos aviões a jato, e a Douglas me enrola quatro anos para lançar um concorrente. Então a Boeing foi lá e dominou o mercado e vendeu muito 707. E a Douglas acabou ficando aí com uma pequena fatia e perdeu o posto de maior fabricante de aviões da época. Operadores no Brasil. No Brasil, a Panair foi a primeira companhia a voar com DC-8, operando ao todo quatro unidades. Depois, Varig e Vasp também utilizaram o modelo. E além delas, Beta Cargo, Skymaster, Apsa, TCB, Digex e Airvias também utilizaram o quadrimotor atualmente. Nenhuma empresa opera o DC-8 no Brasil. E aí, gostou de conhecer a história do DC-8? Então deixa aí nos comentários. Sugestões de novos vídeos também nos comentários. Se inscreva, ativa o sininho e deixa o gostei. Se também não gostou, pode deixar o dislike. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Fique com Deus e tchau!